Paragominas, BA fez o cruzamento, olha o desvio! Paragominas, BA, para explodir a Arena Verde, Arena do Número Sinto Verde aqui em Paragominas, olha aí, ele comemora na câmera da TV Cultura e a festa que faz o torcedor do PFC, a festa do torcedor aqui em Paragominas. Entrou no segundo tempo, para quem sabe, para Paragominas, olha o cruzamento, não deu, não teve chance para o goleiro Fabiano. Paragominas, BA, para explodir a Arena do Número Sinto Verde. E eu vou mostrar-lhe como profundo o Trabató vai. Take a Blue Pill Música 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 que você estava tão certeza de que era real? O que se você não pudesse se despertar de aquele sonho? Como você sabe a diferença entre o sonho e o real? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti